CNT Notícias, oferecimento Planos Nossa Saúde. A gente cuida melhor do que o nosso. Olá, boa noite, terça-feira, 18 de setembro e o CNT Notícias Paraná já está no ar. Após o candidato ao Senado, Beto Richa, ter sido envolvido em operações do GAECO e da Lava Jato, a atual governadora Cida Borghetti solicitou o afastamento de Richa de sua chapa. A coligação Paraná-Decide analisou e aprovou o pedido de Cida. Ela é composta por oito partidos políticos, o PP, PSDB, PTB, PSB, PROS, PMN, PMB e o DEM. Agora, a decisão deverá ir para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, para ser aceita. Obras de manutenção e ampliação da Copel vão causar desligamentos de energia em alguns bairros da capital, a partir de hoje até a próxima segunda-feira, dia 24. Amanhã, por exemplo, o Cajuru e o Alto Boqueirão ficarão sem luz entre 1h30 e 4h30 da tarde. Hoje, em Curitiba, foi dada a largada para ações de conscientização da Semana Nacional de Trânsito, com a participação da CETRAN, DETRAN, Polícias Militar e Rodoviária Federal, além de parceiros da Sociedade Civil.